Música Neste exercício vamos usar a técnica do recorte e da colagem para fazer construções em papel. Para isso vamos precisar de uma folha de papel cabelinho, uma tesoura, cola ou HO gel, canetas de feltro e, facultativo, um rolo de papel higiênico. Se não tiveres, não faz mal. Podemos fazer tudo só em papel. Inicialmente vamos dobrar a folha ao meio, ao alto, longitudinalmente. Vincamos bem com a tesoura e depois desenhamos a forma, metade da forma, do teu pássaro. Se quiseres, podes imprimir o PDF em folha A4 para recortares. Repara que para recortares não mexes a tesoura, o que roda é o papel. A mão esquerda que segura no papel é que roda o papel e a tesoura não fecha até ao final, para ir conseguindo rodar. Se não tiveres o rolo de papel higiênico, com a técnica do rolo, que já aprendemos nos outros vídeos, podes fazer uma forma semelhante. Como vês nas imagens, colocas o rolo entre as dobras da forma do pássaro que recortaste. Depois, podes fazer uns cortes e enrolar o papel e sugerir uma cauda, cauda das penas do pássaro. Este pássaro mantém-se em pé, como podes ver. Agora, para fazer o bico do pássaro, recortas umas tiras, os triângulos de papel e podes colorir com a caneta de feltro cor de laranja. Dobras ao meio e experimentas. Experimentas vários bicos para veres aquilo que gostas mais. Mais compridos, mais curtos. E depois, o que tu escolheres, colas no pássaro. Para finalizar, desenhas um olho de cada lado. Podes fazer vários pássaros de formatos diferentes. Com o pescoço comprido, com o pescoço curto. Formatos de cabeça diferentes e bicos diferentes. Bom trabalho! Passos de cabeça diferente. Legenda Adriana Zanotto